Olá, estamos aqui no último dia do maior congresso de oncologia do mundo, a ASP 2019. Várias novidades nos trazem uma animação do tratamento das pacientes com câncer ginecológico. A imunoterapia tem vindo com mais força para o tratamento do câncer de endométrio. Drogas novas foram apresentadas, mostrando resultados interessantes. Provavelmente esse será o futuro para esse tipo de câncer. No câncer de ovário, várias combinações de tratamentos, quimioterapia com drogas orais, drogas orais com medicamentos que atuam na ação dos vasos sanguíneos, mostrando boas taxas de resposta. No câncer de cogluterino, vários dados falando sobre a vacinação do HPV, mostrando esse ser um ponto bastante importante e que deve fazer parte da atenção de todas as mulheres que conhecem alguém com câncer e que fazem a sua prevenção. Esses foram alguns dos dados mais importantes aqui. Até a próxima!